E hoje a produção parece que aliviou pro meu lado, né? Lago Paranoá, dia ensolarado, aquele clima perfeito. Tô sentindo que eu vou me dar bem. E olha, pra contar uma baita de uma história, uma representante aqui de Brasília, da capital federal, vai a Paris, nas Paralimpíadas de 2024. E a gente tá aqui, na beira do Lago Paranoá, é para falar sobre Paracanoagem. A mulher dá show, meu amigo. Vem! Uma explosão de alegria. Essa foi a imagem captada do momento exato em que o sonho se torna realidade. A brasiliense levou 51 segundos ali, timidamente, na raia 4 das águas geladas da Hungria, país que fica no centro do velho continente, para garantir a classificação para as Paralimpíadas de Paris 2024. Um momento histórico para essa professora da Rede Pública, aqui do DF. É, meu povo, merci beaucoup. Francês, né? Tirando aquela onda. Essa é a Aline Furtado, tá arrebentando. Eu tô de casaco porque tá muito cedo, né? Botaram a gravação bem cedo. Aí, apesar desse sol, tá aquele friozinho. Eu já falei, não adianta, eu não vou entrar nesse águo. A água tá gelada. Se me botar pra cair na água, eu saio correndo. Mas eu quero bater esse papo. Então, vamos trocar essa ideia, porque a mulher da show, a mulher detona assim na paracanoagem e vamos conhecer a história dela. Vem comigo. Do meu lado, Aline Furtado, atleta de Brasília e da Seleção Brasileira de Paracanoagem. Primeiro de tudo, eu quero saber como é que foi essa conquista da vaga para Paris 2024 na Paracanoagem? Cara, é uma emoção que não tem igual, assim. É você ter certeza que você tá indo no caminho certo, que falta muito ainda, porque o nosso objetivo é uma medalha, mas que tá trilhando e conseguimos chegar lá, que era os jogos. A Aline, gente, quando tinha 18 anos, sofreu um acidente de carro. Isso, eu tive uma lesão medular, fraturei a primeira vértebra da lombar e eu tenho uma paraplegia incompleta. A minha alimentação é da cintura pra baixo, redução de força, meus pés não têm movimento. E dentro da Paracanoagem, eu sou da última categoria, KL3. Então, é uma disputa justa. Todo mundo bem parecido, questão de força e desenvolvimento dentro da água. Mas o que torna essa história ainda mais espetacular, gente, é porque a Aline, que tá aqui, professora da Secretaria de Educação do DF, ela começou a praticar a Paracanoagem tem três anos. Rapaz, eu tô há trinta e poucos anos aí trabalhando, consigo nadar, igual, três anos, você já vai disputar a Paralimpíada, cara. Como é que foi que você começou? Então, eu comecei no Sara, sou paciente do Sara, desde o meu acidente, e lá eles me apresentaram a modalidade. Primeiro eu recusei, água, lago, não queria de jeito nenhum, insisti, e no final do Sul-Americano, no Uruguai, em dezembro, do ano que eu comecei, eu falei assim, eu vou pras Paralimpíadas. E a gente começou a trabalhar pra isso. E hoje o lago é seu segundo a cara? É a minha primeira, na verdade, eu fico mais nele do que na minha. Tá aí, então, essa foi a entrevista com a Aline, pra mim tá bom, viu? Tá bom? O quê? Uai, esse lago, esse céu, esse sol, você não vai dar uma nemadinha? Entrar no barco comigo na água? A gente já tá aqui. Não, faz isso não. Bora. Acho que a primeira lição é trocar de roupa, né? Não é. Descalço, um shortinho, uma sunga. É a primeira. Deixa eu ficar de casaco. Qual o frio que tá batendo? Tá vendo a ventania? Nada, o vento vai te ajudar. Dependendo da direção, ele te impulsiona. Então, aquela mágica na edição. Pronto. Tá vendo a mágica da televisão? Rápida demais. Ah, já tô aqui agora com a roupa um pouco mais adequada. E agora a gente vai trocar o nosso instrumento de trabalho. Esse passa a ser o meu. Esse o meu. E aí, pensando? Eu vou quebrar o teu barco. Aline, vamos conversar aqui rapidinho. Você vai remar aí, mas até pra equilibrar, aqui tá difícil, mulher. Hoje a água tá muito... Mexida. Muito mexida, né? Muito vento, o que não favorece. Geralmente a gente espera dar uma diminuída ou treina no simulador em terra. Vocês estão felizes? Aline Murtado. Vai lá, então. vai. Hoje tá difícil, né? Hoje tá. Hoje é um dia que não favorece pra ficar em cima do caiaque, mas a gente tá bem, que a gente não virou. E ó, quero bater um papo com o seu treinador, o Paulo Salomão, que tá aqui. Paulo, antes da gente falar aí da minha tentativa, né? Na paracanoagem, né? Tentando aí no caiaque. Essa mulher é um fenômeno, né? Ela veio destacando, né? É muito jovem. Nossos atletas hoje de seleção brasileira, todos têm mais de 10 anos de carreira, batalhando aí, buscando os resultados. Ela com dois anos já tá na primeira Paralimpíada. Foi uma atleta destaque desde o primeiro momento. Todo mundo viu o quanto ela era forte. E a canoagem, ela requer um tempo. Então hoje a gente vai te colocar aqui no barco, você vai sentir como é que é uma iniciação. Então simbora. É a minha vez de tentar. Não tem ninguém vendo. Vai no meu lugar. A missão é sua. Finge que você é herói. É de quem? A missão? É ele que faz o outro. Não, quebra essa, irmão. Quebra essa. Missão dada é missão cumprida. Vai sentindo. Olha o horizonte, olha o quê? Aqui você não vai sair. Quando a gente tá remando, a gente olha sempre para o horizonte. O barco, ele é seu amigo. E assim nós mostramos o primeiro item. Aprender a virar, que é o que a gente aprende de fato quando chega na paracanoagem. Ele tá se arriscando. Como é que foi? Eu não fui. Não foi? Não deu? Eu não fui. Não foi? Não deu? Não deu? Quem pensa que a reportagem terminou por aqui, terminou não, professor. Segura aqui, Ali. Você tá indo pra Paris. E eu preparei aí quatro perguntinhas pra você. Meu Deus. Primeiro, o que significa bonjour? Bom dia. Merci. Obrigada. Como você vai? Zinedine Zidane. Eu não sei o que é o Zidane, ele não gosta dele, não. Ela tá preparada, meu povo. Ela vai com tudo pra Paris. E a gente mostrou essa atleta aqui de Brasília dando show na paracanoagem. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho